Fala meu time do YouTube! Hoje partiu o treinão de superior, minha filha, pra você ficar com aquele superior maravilhoso, super definido, super sequinho, pra colocar uma blusa e se sentir bem com aquela blusa, né? Não ficar com aqueles braços aí que você não gosta. Então hoje eu trouxe um mega treinão de superior. Já bota o muquezinho aqui nos comentários fazendo esse favor? Então ó, coloca aqui embaixo nos comentários aquele muquezinho de respeito, tá? Porque hoje os seus braços eles vão literalmente pegar fogo. Primeiro vamos dar uma aquecida, tá? Quero que você jogue seu braço pra frente e suba completamente. Volta até a metade e desce. São 10 repetições assim, 3 séries, só pra gente dar uma estimulada na musculatura, fechado? Então ó, para no meio, subiu, para no meio, desceu, ou para no meio, subiu, para no meio, dois, para no meio, subiu, parou, três, para, sobe, para, quatro, para, sobe, para, cinco, para, sobe, para, sobe, para, seis, para, sobe, para, sete, para, sobe, para, oito, para, sobe, para, nove, mais uma, sobe, parou, dez, respira. Vamos fazer de novo, hein? Misericórdia. Mais uma, prepara, cinco, quatro, três, dois, ou e vem. Para, subiu, parou, desceu. Para, subiu, parou, dois. Para, subiu, parou, três. Para, subiu, parou, quatro. Para, subiu, parou, cinco. Para, subiu, parou, seis. Para, subiu, parou, sete. Para, subiu, para, oito. Bora! Nove, só mais uma. Dez, respira. Só mais uma sequência dessa, tá? E a gente já inicia o nosso treino, fechado? Pra esse treino de hoje, lembra de pegar um altero, um pesinho que você tem em casa, tá? Porque, gente, treino de superior não dá pra fazer sem nada. Você precisa, de fato, de algum peso pra você colocar a intensidade aí no treino. Então, pega o que você tiver, amaciante, saco de arroz, o que você puder, gente. E se você pensa em treinar em casa, Ai, olha, eu não vou pra academia, eu só vou ficar treinando em casa. Investe em um alter, num step e numa caneleira. É o que você vai precisar pra você conseguir melhorar ainda mais e otimizar os seus resultados. Fechado? Vambora! Mais uma. Prepara. Três, dois, ou, e vem. Para, subiu. Para, ou. Para, subiu. Para. Dois, para, subiu. Para. Três, para, subiu. Para. Quatro, para, subiu. Para. Cinco, bora! Para. Seis, para, subiu. Para. Sete, para, subiu. Para. Oito, para, subiu. Para. Nove, para, subiu. Parou. Dez, respira. E agora a gente vai começar o nosso treino de verdade. Vamos começar por bíceps, tá? Então, ó, vai pegar o pezinho, vai parar na metade, vai subir, desce direto. Pega o peso, para na metade, sobe, desce direto. Para na metade, sobe, desce direto. Oito repetições assim, oito direto. Finalizou? Pegada do martelo, a gente vai fazer dez. Beleza? Então, vambora. Prepara três, prepara dois, prepara um e vem. Para na metade, subiu, desceu. Para na metade, subiu, dois. Para, sobe, três. Para, sobe, quatro. Para, sobe, cinco. Para, sobe, seis. Para, sobe, sete. Para, sobe, oito direto. Oito, sete, seis, cinco. Bora, controla essa descida. Dois. Ou, martelo, palma da mão para dentro e vem. Dez. Nove. Controla. Oito. Sete. Vambora. Seis. Cinco. Quatro. Três, dois, um. Três. Dois. Ou, respira. Vamos fazer de novo, hein? São três séries dessa, beleza? Lembra sempre que quem comanda a força, o controle do movimento, é ter o músculo-alvo. Então, a gente está trabalhando o quê? O bíceps, ó. Esse músculo aqui da frente. Então, ele tem que fazer a força do movimento da subida e ele controla o movimento da descida. Não despenca, tá? Vambora. Abre o peito, contrai esse abdômen e mete o pé. Para, subiu, desceu. Para, subiu, dois. Para, subiu, três. Bora, bora. Quatro. Cinco. Eu e você, hein? Seis. Sete. Oito. Direto. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Força nesse bíceps. Vambora. Dois. Um. Giro. Dez. Nove. Esmaga. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três, dois, um. Em três. Dois. Um. Respira. Só mais uma dessa, hein? Ih, me recorda que ele tá ficando. Ai, ai, ai. Só mais uma dessa, hein, meu time. Nossa, gente. Tá pegando fogo. Caraca, meu irmão. O que que é isso? Vambora? A última dessa. Vem comigo. Prepara. Três. Prepara. Dois. Prepara. Um. Pegou o peso. Girou. E vai. Para na metade. Sobe. Desceu. Para na metade. Sobe. Dois. Três. Bora. Quatro. Para cima. Cinco. Seis. Vamos, vamos. Sete. Direto. Vai. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Controla o movimento. Dois. Um. Palma da mão para dentro. São dez. Mete o pé. Dez. Nove. Oito. Para cima. Sete. Seis. Não parem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respiro. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ó. Agora o próximo é o seguinte. A gente vai ajoelhar. Tá? Então ó. Quero que você... Deixa eu botar aqui. Dessa forma. Vai ajoelhar. Vai abrir a perna. A gente vai pegar o pezinho, ó. Colocar acima aqui, ó. Do nosso cotovelo, tá? Aqui na parte interna da nossa poxa. E a gente vai, ó. Subir e descer. Tá? A gente vai fazer dez. Mantenha alongamento. Cinco segundos. Dez. Mantenha alongamento. Cinco segundos. Mais dez. Beleza? Acabou esse lado. A gente vai e troca o lado e faz pro outro. Fechado? Moleza, hein, meu time? Lembra? Força da onde? Do bíceps. Então tu não vai fazer um negócio abatalhado não, hein, crepe? Vambora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pra cima. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Parou. Alonga. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. De novo. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Parou. Alongou. Cinco. Vai queimar. Sustenta. Dois. Um. Mete o pé. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. Oh. Aê. Nossa, mãe de si. Prito. Caraca, meu irmão. Que isso. Vamos trocar o lado agora, tá? E agora a gente vai fazer para o outro lado. A mesma coisa. Apóia o joelho. Abriu a perna. Segurou o peso. Força no bíceps para subir e controle de força na descida pelo bíceps, tá? Vamos. Vem. Um. Dois. São dez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Parou. Cinco. Quatro. Três. Embaixo. Dois. Um. De novo. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Parou. Cinco. Alonga. Quatro. Três. Dois. Um. A última. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Força. Força aqui, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Oh. Aí, respira. Nossa Senhora. Caraca. Gente do céu. Que isso. Ó. Preste atenção. Agora a gente vai inclinar. Quero que você, ó, jogue o seu bumbum aqui pra trás. Abre o peito e contrai o abdômen pra estabilizar essa coluna, tá? Jogou o popô aqui pra trás e a gente vai abrir na diagonal, ó. Não é para o lado. É na diagonal. Você vai abrir dez na diagonal. Vai descer mais um pouco e vai fazer a rimada aberta. São doze. Tá bom? Então, vambora. Prepara. Três. Dois. Um. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Desce mais um pouco. Um. Dois. Três. São doze, hein? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Cotovelo pra cima. Doze. Respira. Eu tenho certeza que você é uma bendita criatura jogando o cotovelo pra cá, pra trás, na rimada aberta. Não é pra jogar o cotovelo pra trás. É pra jogar o cotovelo pra cima, ó. Direção do teto. Não é pra chegar e fazer isso aqui, ó. Não. É pra fazer pra cima. Ok? Vamos de novo, hein? Prepara. Três. Prepara dois. Prepara um. E vem comigo. Bora. Inclinou e vai. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Inclinou mais um pouco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Alonga e puxa. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Respira. Nossa senhora. Gente do céu. Que isso. Mais uma dessa só, hein? Respira aí. Lembra de contrair o abdômen pra não sentir dor no lombar. E não sentir esse ponto aqui, ó. Instável. Ele tem que estar totalmente estável. Totalmente paradinho. Ok? Bora. Só mais uma dessa, hein? Eu e você. Nossa senhora. Vambora. Prepara três. Prepara dois. Prepara um. E vem. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. On. Inclinou mais. E vai. On. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. On. Respira. Nossa. Que isso. É o seguinte agora, tá? O que eu quero que você faça? Vai colocar aqui o pezinho do lado do corpo. E vai girar pra cima, ó. Um. Um. Dois. Dois. Até seis. Acabou seis. A gente vai fazer seis simultâneos, ou seja, com os dois. Finalizou seis aqui, a gente vai subir no desenvolvimento. Então, ó. Você vai começar com o peso aqui embaixo, vai subir pra cá e vai fazer um. Volta com o peso. Vai subir pra cá. Dois. Volta. Sobe pra cá. Três. Até o outro. Fechado? Vambora, então. Prepara. Três. Dois. Um. E vem. Um. Um. Gira aqui em cima. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Gira. Cinco. Seis. Seis. Os dois agora. Seis. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou. Aí agora, aqui debaixo, a gente vai girar, tá? Vem. Sobe. Ou. E volta. Dois. E volta. Três. E volta. Quatro. Volta. Cinco. Volta. Seis. Volta. Sete. Volta. Oito. Volta. Respira. E a gente vai fazer de novo, hein? Misericórdia. Vambora. Prepara. Três. Prepara. Dois. Prepara. Um. Vamos girar. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Gira. Seis. Direto. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Agora vamos subir, hein? Prepara. Mete o pé. Vai. Um. Dois. Três. Três. Vai queimar. Sustenta. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, hein? Sete. Oito. Aê. Respira. Só mais uma dessa, hein? Misericórdia. Gente, tá fritando. Isso aqui, meu. Tá queimando. Como é que tá o teu aí, hein? Isso aqui? Falar uma coisa pra vocês. Tá pegando fogo real. Meu Jesus. Bora. Mais uma dessa, hein? Prepara três. Prepara dois. Prepara um. E vem comigo. Bora. Pra frente. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Pra cima. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Mais uma. Seis. Seis. Direto. Seis. Cinco. Quatro. Deixa queimar. Vambora. Três. Dois. Oito. Aê. Agora vamos jogar pra cima. E vem. Oito. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. São oito. Seis. Sete. Oito. Respira. Nossa. Respira pra gente fechar. Elevação lateral, tá? A gente vai parar e vai parar na metade e desce. Sobe direto, para na metade e desce. São seis assim e seis completas. Ok? Três séries e a gente mata. Fechado? Já tá tudo fritando aqui. Não sei aí, mas é que chega a tá quente. Meu Jesus. Vambora. Prepara. Três. Dois. Um. Pegou o peso. Abre o peito contra esse abdômen. E vem. Sobe. Para. Um. Sobe para. Dois. Sobe para. Três. Sobe para. Quatro. Sobe para. Cinco. Sobe para. Direto. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Nossa senhora, gente. Que isso, hein? Misericórdia. Vamos fazer de novo, hein? Prepara. Três. Solta o braço assim, ó. Que dá uma aliviada. Dois. Um. Vambora. A segunda, vai. Sobe, parou. Um. Sobe, parou. Dois. Sobe, parou. Três. Sobe, parou. Quatro. Sobe, parou. Cinco. Sobe, parou. Direto. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou respirar. Mais uma só pra finalizar, hein? Uau. Prepara. Três. Bora. Vai descansar em casa, onde você tá, mas depois do treino, entendeu? Agora não. Vambora. Prepara. Três. Dois. Ou. E vem. Sobe, parou. Sobe, parou. Dois. Para. Três. Quatro. Cinco. Direto. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou. Aê, respira. Nossa Senhora. Tô pingando já. Meu Deus do céu, que treino, hein, gente? Sério, eu tô aqui sem braço nenhum. Meu braço tá aqui. Fadigado já. Não dá nem pra levantar agora. Se você pensou estender alguma roupa, ou pegar algum peso, assim, esquece que tu não vai conseguir. Que pelo menos eu, gente, tô aqui detonada. Não sei você aí. Se tu não tá aqui, tu não fez direito. Tu roubou em alguma coisa aí. Com certeza. Então, ó, se você ainda não curtiu, deixa o seu like aí pro nosso canal crescer e liberar pra mais mulheres. Eu conto muitíssimo com a sua ajuda. Quanto a isso, tô aqui sempre somando com você e te ajudando. Mais preciso que você deixe o seu like pro canal entregar pra mais pessoas. Posso contar contigo? Posso contar com a tua ajuda? Porque às vezes é incrível. Tem não sei quantas de mil visualizações e nem um terço de curtidas. Gente, pelo amor de Deus. Não custa nada. É só apertar o dedinho e tá tudo certo. Fechado? Então, conto muitíssimo com a sua ajuda. Obrigada. Um beijo pra você e a gente se vê na próxima.